Olá! No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz numa loja que eu adoro. Eu fui para Campinas e no Shopping Dom Pedro tem essa loja. Ela se chama Daiso. Essa loja tem muita coisa, muita coisa interessante, coisas que são úteis e coisas que também são bem superfluas. Eu adoro a área de papelaria e de artesanato. E aí, lá eu comprei algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Então, bora ver essas comprinhas feitas na Daiso. Bom, eu comprei esse material. É um porta-linhas, né? Linhas de crochê ou de tricô. Esse daqui é o pequeno. Aqui a gente coloca a linha lá dentro. E esse daqui é o maior, ó. Deixa eu abrir o maior pra vocês verem. A gente coloca a linha aqui e o fio sai por aqui. E aí, ele não fica enrolado. Eu achei bem interessante. E esse daqui é o pequeno. Ó. Certo? Esse aqui pra novelos menores e esse aqui pro maior. Outra coisa que eu comprei é essa caixinha aqui de botões. São botões de madeira. Então, aqui tem 30 unidades. Eu gosto muito de botão de madeira. Então, eu comprei. Não posso ver botão. Já tem um pote cheio de botão. Ai, ai. Mas, enfim. Achei bonito esse botão. Certo? Comprei também esse desmanchador de costura. Ele tem uma tampa, né? Desmanchador de costura nunca é demais, né? Então, eu comprei. E comprei também uma tesoura. Essa tesoura aqui, eu gostei dela. Eu gostei dela porque ele tem aqui maior pra gente poder pôr a mão. Agora, vamos ver se ela corta bem. Deixa eu pegar um tecido pra gente. Vamos ver se ela corta bem. Ó, corta bem. Também, tesoura nunca é demais, né? Pra gente que gosta de costurar e tudo. E eu comprei. Eu comprei esse... Esse pincel. Que é pra aquarelar. Ele tem um compartimento aqui. Que a gente coloca água ou álcool, né? E aí, a gente aquarela. Achei interessante, mas a gente tem que testar, né? Ó. É redondinho aqui. Certo? E comprei este equipamento aqui, que faz pompom e tassel. Esse aqui, eu acho que a gente amarra aqui. E vai enrolando. E aí, faz o pompom e o tassel. Eu preciso testar ele pra ver se funciona bem. Ó, eu dei um nozinho aqui na ponta. Aqui. Tô segurando aqui a linha e vou enrolar. Não sei quantas vezes aqui. Tô segurando aqui. acho que eu vou fazer assim, tá? aí eu vou pegar um cordãozinho e vou passar por aqui pelo meio preciso de uma agulha vou amarrar aqui eu coloquei fiozinho duplo aqui vou amarrar e aqui eu vou amarrar aqui em cima que vai ser o acabamento aqui do Itacema aí agora eu corto aqui tem uma canaleta aqui pra gente cortar corto aqui tiro e agora eu vou enrolar aqui deixa eu pegar um pedacinho de linha fiz uns enroladinhos aqui vou dar um nó não sei onde que eu dou o nó mas vou dar um nó aqui aqui vou passar por dentro vou dar um nó aqui vou dar dois nós aqui e saio pra cá e saio pra cá e adorei essa maquininha de fazer tassel gostei muito então eu recomendo eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo deixa aqui nos comentários o que você achou se vocês gostam desse tipo de vídeo se querem que eu faça mais e se você ainda não está inscrito no canal aproveite pra se inscrever e ativar as notificações que toda semana eu procuro colocar um vídeo pra vocês e deixe seu like se você gostou tchau e até a próxima tchau tchau